Bora girar o nosso papo da fofoca então, porque tem paredão fomadíssimo, quem que você quer que saia, viu? Amanhã nós vamos descobrir qual será a eliminada Bia Brasil do Brasil, Alane ou Raquel, nós temos enquete Vamos começar com enquete, já taca a enquete no ar aí, o pessoal depois fica falando que eu fico enrolando, ó Segundo dados consolidados ali do Votalhada, sites 90,76% é a maior porcentagem que a gente tem até agora, viu? 90,76% a porcentagem de eliminação da Raquel segundo sites, no Twitter 73,89% Youtube 88,64% e no Telegram 69,80% Tá unânime até agora aqui nas parciais, né? A eliminação da Raquel Sites agora Segundo sites, Splash All aponta a eliminação da Raquel com 90,30% Notícias da TV UOL 89,60% pra Raquel NE10 UOL 92% pra Raquel CN Brasil 89% Folha de São Paulo também é UOL 86% E mais ali embaixo, Jornal Extra 86,50% de eliminação pra Raquel Então é unânime, viu, Ítalo? Todos os sites, todas as redes sociais, todos os Telegrams, todos os Youtubes estão apontando eliminação da Raquel E já vai tarde, né, Daniel? Não vai deixar saudade pra ninguém Essa participação da Raquel é completamente esquecível pra todo mundo Uma jogadora que não mostrou pro que veio Uma personagem que vai sair com uma alta rejeição Porque caiu no paredão errado, como a gente falou aqui, né? Se ela tivesse caído num outro paredão, ela seria eliminada, mas não com tanta rejeição Exatamente Mas como, pra acabar de completar, ela tirou, né, a... Ela tirou a imunidade da Bia O ranço do público por ela tá muito grande Com certeza A gente viu aqui no chat, muita gente comentando, revoltada com essa situação Mas eu acho que a única dúvida agora é acertar a porcentagem da Raquel Porque ela já deve, sim, ser a grande eliminada na noite de hoje Temos, inclusive, na noite de amanhã Nossa, tô com tanta coisa na cabeça que a gente fica assim Inclusive, tá tão certa a eliminação da Raquel Que pra você ter uma ideia As casas de apostas estão fazendo a propaganda, assim, muito barulhenta Pra quem apostar na Beatriz Na Beatriz tá com múltiplo de 100 Mas você vai apostar pra perder? Exatamente Se a Beatriz fosse a eliminada da semana Só pra dar um exemplo aqui Você receberia, se apostasse um real, 100 reais de volta Então, a Raquel Se você apostar um real na Raquel Você ganha dois centavos de volta Então, pra você ter uma ideia de como é certa a eliminação dela Ninguém tem dúvida sobre isso E eu só queria trazer a porcentagem da Alane No Twitter e no Telegram Porque a Alane, ela tem, sim, uma certa rejeição De uma parte do público do Twitter Que tá ali, 22% pra Alane sair Do Telegram, 23% pra Alane sair Mas nada que faça cócegas na porcentagem gigante De Raquel Que é 73% no Twitter E 69% no Telegram Mas se a gente for olhar ali No Telegram, não tem nem 50 mil votos Coisa pouca Não faz diferença no resultado final Mas começou há pouco também essa enquete Deve aumentar Curioso isso que você falou Porque no Telegram, a Bia tem a maior porcentagem 7,20 Comparado com o site Twitter, YouTube e Telegram A Bia tem esse hate maior no Telegram Já a Raquel, claro, tá na frente ali Disparadíssima Porém, não só dos apanhados a gente vive Nós temos também a enquete da nossa aba de comunidade Com 17 mil votos Apontando com 89% a eliminação da Raquel Ontem tava 90, hein? Ontem tava 90 4 pra Bia E o restante pra Alane Então Raquel, agora, atualizada agora 89% seria a eliminação da Raquel A Alane ficaria no segundo lugar Com uma distância enorme de 6% E a Bia na lanterna com 5% Lembrando que 89% seria a maior porcentagem da temporada Com certeza Até agora seria a maior porcentagem Temos um número Assim, gigante De pessoas que querem que a Raquel vá embora A Beatriz, assim, foi o que eu falei Nem deve pontuar E a gente tem uma enquete aqui Da nossa live de enquetes Onde 17, quase 18 mil pessoas votaram aí 86% querem a Raquel fora do programa A Alane pontuou com 10% Na nossa enquete Aqui na live de enquetes 10% E a Beatriz, 4% Comparando com o do UOL A Raquel tem 92% no UOL E tem 86% aqui no YouTube Tá, não é um diazinho até É, é, deu uma aumentada, né Porque a gente para pra perceber Que a Alane no UOL Ela tem 5% É que ela tem 10%, né Só a Beatriz, assim, que tá mais ou menos No UOL tem 2% E no YouTube tem cerca de 4% Eu falei ontem aqui Que a Raquel, ela deve bater o recorde Do Marcos Vinícius Que foi 84%, né Se eu não me engano 84%, é Eu bati o pé Que amanhã A gente vai dar essa notícia De que o recorde foi quebrado Tô achando também Mas eu volto a falar uma coisa Que eu falei de madrugada Eu acho que vai bater esse recorde Mas não que a Raquel tem hate Não que a Raquel tem Não que a Raquel esteja cancelada Eu acho que é Pela configuração do Paredamo É a Alane e a Beatriz Então pelo fato de ser a Alane e a Beatriz Duas aliadíssimas ali do Davi Contra a Raquel Muito provavelmente O público que gosta do Davi Vai botar em peso ali Pra Raquel sair Então é até ruim, né Porque ela vai sair bem preocupada Quando souber a porcentagem Meu Deus, tô cancelada Mas não É a configuração ali do Paredão mesmo Se fosse, por exemplo, o Davi No lugar da Alane Ou da Beatriz Mas principalmente da Alane Seria até pior Acho que a gente estaria falando ali De coisas de 93, 94 A gente tá trabalhando entre 85 e 92 Mais ou menos, né A porcentagem até agora Das nossas enquetes Mas se fosse o Davi e a Bia Com certeza a Raquel teria uma porcentagem maior Sem dúvida Lembrando, né Que ontem a gente trouxe a porcentagem da Raquel Na enquete O Ela tava com 93 E seria a quinta maior rejeição da história do programa Caramba, hein Não sei se esse número realmente vai bater A gente, como você falou, né, Daniel A gente tá trabalhando com esse número entre 86 e 92 Vamos descobrir qual o número que vai ser Mas eu acho que já dá pra bater o martelo Que a Raquel será eliminada na noite de amanhã E que a Beatriz será a menos votada Mas aí a gente vai testar também Qual que é a força do outro grupo, né A galera que posta pra Fernanda Ali, pra Pitel Se existem essas pessoas Que vão votar em peso na Alane Vamos ver se esse em peso mesmo Vai fazer alguma diferença No resultado final Ou ainda se a gente pode ser surpreendido De alguma forma com esse paredão Com certeza E lembrando que a gente vai atualizar essa enquete Hoje à noite ainda 15h para 7h da noite Quando eu volto com o Guilherme Lima Pra gente trazer muita fofoca pra você Mais...